Já tá bem além É testa da fake it E aí o tipo hidrolicê Mano tipo hidrolicê Mistura e paixão, proteção, PHZ Olha pra esse vórtice, mar do caos na minha mão fui Contra a corrente, testa orada nesse rio de ódio Assento dos canuta e ópio Nada pra não ser só mais um que afundou na ilusão Não, 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 não Vai assim sereninha nesse ciclo Eterno, deixa chover, deixa molhado Absor, eu vou melhorar Aquário no bolso, bolho no perna Pega e estima no bolo, jacaré VITALI NO CORBETE Tu domina e estale assassino Logo VITALI NO CORBETE Tu domina e estale assassino VITALI NO CORBETE Tu domina e estale assassino VITALI NO CORBETE Tu domina e estale assassino Ouê, ouê, quando eu é nego do planeta Água, digo que meu ego evabora Deus cometido em ondas passadas Céu que evolução agora Cê sempre oferecem a ilhas caber Mas no fundo é lava de cerebral Criu Deus, crio mal Pra vender, pretender teu vital Roubado a moral, cavou no sinal Pureza no espaço Curto o abraço, líquido espaço Salta escasso, mesa de aço Ponto coques vazia leio Pois o Covid fazia em alguma cia Há gols, glas e olí, mui Itais Há gols, inglês ouê, marca-se Lá gaol, minhas Alô, Vou ouê, VITALI NO CORBETE Tu domina e estale assassino Há gols, inglês Sério Há gols, inglês Piranha ta na beira Que e determinamos É fluido name Eu canto uma sereia, se bebê tu tá fudido Submarinado, fato, eu pego meu de saco Eu vazo, chuto, reciclo, lixato, ei Inzupis absurdo, voltei minha mente Até vocês vão roubei o tridentil Lembro com a Frodite no Olímpico Beleza, Billy Jean fumando um crioulo Tem ré, vários fi ré, vários fake é Tá sereno na pura fé, tem peixe voando Puta no pé, drop em um clorão, virei jogar ré Novo Vitalino, Corbett, tudo domina e estalha assassino Novo Vitalino, Corbett, tudo domina e estalha assassino